Essa cidade representa Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que Deus condenou, porque era justamente Jericó que separava o povo de Deus da terra prometida. Jericó estava justamente na entrada da terra prometida. E Deus deixou claro para Josué, para os sete sacerdotes e para os homens armados, que aquela cidade, humanamente falando, impossível de ser superada, impossível as muralhas de Jericó de serem derrubadas. Tinha que cair, tinha que ser reduzida a cinzas, tinha que ficar ao chão, porque o seu povo teria que subir e possuir a terra prometida. E Jericó ficava justamente na entrada da terra prometida. Era o maior obstáculo, apesar de Jericó estar rigorosamente fechado. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía, porque o povo de Jericó, os príncipes, o povo e todos aqueles que ali habitavam, sabiam que o povo de Deus estava se aproximando da entrada da terra prometida e não queriam que os mesmos tomassem posse da terra prometida. Então, fecharam Jericó, como a vida de muita gente tem estado fechada. Talvez você diga, Júlio, a minha vida tem estado fechada no âmbito espiritual. Eu não tenho tido ânimo para orar, para jejuar, para sacrificar, para ir à igreja, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Talvez você tenha a sua vida física fechada no sentido, não há saúde, não há vigor, não há forças em você para estudar, para trabalhar. Talvez você tenha a sua vida sentimental fechada, não há amor, não há carinho, não há realização sentimental, não há prazer em estar com a sua esposa ou com o seu esposo. Isso se você está casado, porque tem aqueles que nem casados estão e a sua idade já está a avançar, mas a sua vida sentimental está literalmente travada, fechada, rigorosamente fechada. Talvez seja a sua vida familiar que esteja fechada, não há comunicação, não há prazer em estar juntos. Talvez seja a sua vida profissional que esteja rigorosamente fechada, não há promoção, não há aumento de salário, não há sucesso profissional, você se formou, não está a exercer a sua profissão, porque as portas têm estado fechadas, você perdeu casa, perdeu carro, perdeu clientes, perdeu trabalho, perdeu oportunidades. Você diz, Júlia, minha vida tem estado rigorosamente fechada, nada de bom entra e nada de ruim sai. Bem, só há uma forma, só há uma maneira da gente vencer Jericó. Só há uma forma de você e eu superarmos Jericó. Como? Sacrificando para Deus. O medo faz com que você, infelizmente, alimente dentro de si dúvidas, sentimentos de insegurança. Então, o medo faz você ficar paralisado. O medo faz você ficar, sabe, impossibilitado de dar passos, de tomar decisões, de fazer o que só você pode e deve fazer. Então, o medo deixa a pessoa fragilizada, fraca e a mesma fica impotente, não toma posse do prometido. O medo deixa a pessoa, literalmente, paralisada. E talvez você diga, essa é a minha situação, eu estou paralisado, eu não consigo tomar posse do prometido por Deus. Deus prometeu, eu creio, mas eu não tenho tido coragem para sacrificar. Eu creio na profecia, mas eu não tenho tido coragem para sacrificar. O medo tem impedido você. Teme, você fica a temer o pior. Por causa do medo, essa muralha foi levantada dentro de si e você fica com medo que o pior aconteça. Acidentes podem acontecer, sofrer um assalto, ser vítima de bruxedo, de praga, de inveja, de maldição, perder a saúde, o casamento ser destruído, os filhos se perderem, perder bens, perder o pouco ou muito que você levou anos para juntar, para guardar. O medo impede você de vencer Jericó. Por quê? Porque o medo é uma muralha dentro de si. É uma muralha que Deus, eu, ninguém pode derrubar por você. E por que não? Porque foi você que levantou esta muralha. Se eu tenho medo dentro de mim, se há medo em mim, foi eu que levantei esta muralha. E o mal está a se aproveitar dela para que eu não venha a superar Jericó. Jericó só é vencida, só é derrubada. Jericó só é ultrapassada. Quando você e eu vencemos, aqui dentro de nós, a muralha do medo.